Jamais! A ideia que enfrenta Com fé no Criador Tu tem de superar Se alguém te chora fora Deus vai me aproveitar Vai mudar a premissória E me reestruturar Mesmo em só uma frente Quase em exaustão Vou prosseguir em frente Com determinação E só não posso desistir Só não posso desistir Enquanto que todos podem me esquecer Só Deus não me esquecerá Com raça e coragem Mais uma batalha Vou atravessar Ao voltar ao rosto do meu bebê E só não posso desistir E só não posso desistir Aleluia! Se alguém me joga fora Deus vai me aproveitar Vai mudar minha história E me reestruturar Mesmo em só uma batalha Mesmo em só uma batalha Não podem me esquecer Só Deus não me esquecerá Com raça e coragem Mais uma batalha Vou atravessar Não vou dar o rosto do meu bebê Não vou dar o rosto Não vou dar o rosto do meu bebê Não vou dar o rosto do meu bebê E ser por aí Que eu desistir Não vou desistir Abraço! Fica na benção!